Ah pudim, todo mundo ama pudim e eu sou um dos maiores fãs dessa sobremesa maravilhosa. Eu já fiz pudim de tudo que você imaginar nessa vida, de chocolate, de doce de leite, de morango, de limão, mas eu acho que tava faltando o de coco. E eu fiz um especial aqui com cobertura de morango que ficou simplesmente incrível. Essa sobremesa é a cara do final do ano, pessoal. O final do ano tá quase ali já, já tá com um pezinho no final do ano. Você pode guardar essa receita aí e usar ela pra fazer no Natal, no Ano Novo, porque ela combina. Sua mesinha ali com pudim de coco, com aquela cobertura de morango, a cara do Papai Noel, ele já vai chegar descendo na lareira, né, porque eu nunca tive lareira na minha casa, mas ele, sei lá, pula o muro, sei lá de onde que ele vai vir, mas ele vai gostar dessa sobremesa também. Eu sou o Alex Grenning, vamos lá. Na panela, comece colocando 300ml de leite de coco. 6 colheres de sopa de amido de milho. E vamos misturar bem pra dissolver esse amido. 1 xícara de chá de açúcar. Ligue seu fogo em fogo médio e acrescente 1 litro de leite de soja. Coloque também 200g de coco ralado. Mistura bem. 2 colheres de sopa de essência de baunilha. Dê mais uma misturadinha. E pode desligar seu fogo. Você vai precisar agora de uma forma. A minha tem 20cm de diâmetro por 10cm de altura. Ela é uma forma de silicone, então não precisa untar. Se a sua não for de silicone, unta aí com manteiga. Vamos despejar aqui a mistura do nosso pudim e deixar na geladeira até ele firmar por cerca de mais ou menos 2 horas. Enquanto isso, eu vou fazer a cobertura, que vai ser 200g de morango picado. Passe ele para uma panela. Junte uma xícara de chá de açúcar. Lique seu fogo em fogo médio e mexa até virar uma calda. É assim que fica a sua calda. Bem caldinha mesmo, bem gostosinha. Aí é só despejar por cima do nosso pudim de coco, que já desenforma facilmente. Olha só que maravilha, pessoal. Que combinação perfeita. Eu falei para vocês que combinava muito com o Natal, que está chegando aí já. Logo mais, hein? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.